Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sente que sente o que é falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe E então fica ligada, se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada, se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Sai do sapato e não faz barulho, vê se não explora o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sente que sente o que é falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura Quando ninguém, ninguém do povo sabe E então fica ligada, se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada, se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 sai do sapato e não faz barulho Vê se não explora o bagulho, quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade